HAAA! HAA! EHEHEHEHEHEHEHE! Hahahaha! Hm... Qual destas mentes devemos quebrar? Ah! 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 Prenda-os! A carne é uma prisão! Relaxe e deixe acontecer! Você me pertence! Morte? Não! Nada simples assim! Gritar não lhe trará nada de bom, mas é música para os meus ouvidos! Contorça-se como uma minhoca no anzol! Hahahaha! Hahahaha! Eu? Louco! Hum! É bem capaz! Vira-latas e mundos ficam na coleira! Últimas palavras? Volte aqui! Vai a algum lugar? Ninguém escapa! Ninguém escapa! Por aqui! Qual o valor de uma alma... Qual o valor de uma alma... Termina quando eu disser... Minha caça! Minhas regras! Hum! Hum! Ah!! Hum! 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 Oh, a eternidade que passaremos juntos. Já viu a própria alma? Gostaria de vê-la. Ah, sim. Vai piorar e muito. Eu sou um monstro debaixo da cama. Ah, 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 ah. Existe vida. Existe morte. E então existe a mil. Lá vamos nós. O tormento vem em tantas maneiras diferentes. Saia para brincar! Ninguém pode salvá-los! Ansol, Línea e Chumbo! Pobres almas perdidas! Aproximando! Não pode se esconder! Você está desmoronando! O que faremos com os pedacinhos? Aproximando! 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 Aproximando!